Você como mãe, diante de toda essa situação, você solicita as autoridades? Eu peço que me ajude, porque eu não tenho condições. Desculpa, minha gente, mas abaixo do que eu passei com meu filho, cinco meses no hospital, não é fácil. Olá, internautas do Portal 7 Segundos. Estamos aqui no bairro Cacimbas 2, em Arapiraca, na rua Ulisses Pereira, número 249. Viemos até aqui a esta residência para conversar com a mãe e também com o rapaz, que é colega de uma vítima, que vamos relatar o caso a partir de agora, já que eles estão pedindo ajuda. Parece um rapaz que sofreu um acidente há mais ou menos uns cinco meses atrás, está em uma cama imóvel e passa por algumas necessidades, principalmente tratamento médico. A sua mãe vai fazer um apelo à nossa reportagem, por isso que a gente veio acompanhar e conversar um pouco para saber das necessidades. O que realmente aconteceu com o teu filho? Foi um acidente? Relata para a gente, por favor. Foi um acidente de carro há mais ou menos cinco meses e ele se encontra assim, né? E precisa de ajuda, porque no posto médico daqui não tem, assim, nem em Gaza tem para fazer curativo, né? Então, eu já vou pegar no posto das Batingas para fazer curativo. E a enfermeira, a menina do posto vem, mas como não tem assistência lá, não pode fazer nada. O enfermeiro veio, viu ele, trocou a sonda, mas ele está agora se encontrando com febre, todos os dias sem febre. Está com resíduo na sonda. Também como ele tem problema de pneumonia, né? Então, eu me preocupo com isso. A gente está com as escárias grandes, tem o bumbum e tem as costas. Ele está hoje possibilitado de tudo, né? De tudo. É, faz tudo na cama. Você como mãe, diante de toda essa situação, você solicita as autoridades? E ajude, né? Eu peço que me ajude, porque eu não tenho condições. Desculpa, minha gente, mas abaixo do que eu passei com meu filho cinco meses no hospital, não é fácil. Eu já tenho um filho especial e me encontro com meu filho mais velho assim, né? Então, eu peço que as autoridades me ajudem, né? O prefeito que precisou tanto da gente, nas horas que a gente, que ele precisou, a gente voltar e tudo. E hoje até a medicação deixa faltar no posto, o médico que ia devia atender a gente em casa. Não tem. Bom, tá aí os relatos da mãe, né? Um pouco desesperada com essa situação. Oito filhos e ainda tem que cuidar deste que está numa situação muito delicada. Bom, e o vídeo que foi enviado até a nossa redação foi enviado pelo Éden, que é cadeirante, que inclusive hoje vive nessa cadeira devido a um grave acidente também. E sensibilizado com essa situação, ele nos enviou esse vídeo para, juntamente com o Portal 7 Segundos, pedir uma ajuda a todos, a Secretaria Municipal de Saúde, ao próprio órgão competente maior que é a Prefeitura, alguém que possa tentar ajudar esta família. E aqui ao meu lado é o Éden. Bom, Éden, uma situação quase que semelhante à sua com o tempo. Hoje você vive numa cadeira de roda devido também a um acidente de motocicleta há um tempo atrás. E sensibilizado com essa situação, que é doído, né? A situação é delicada, né, cara? Bom, bicho, é o seguinte, quando eu soube dessa história dele, eu vim aqui na casa da residência dele e fiquei muito sensibilizado, porque aquela coisa, eu já passei pelo que ele está passando, não é fácil. E quando eu cheguei aqui, me deparei, bicho, eu achei um descaso absoluto. Eu vou me limpar, inclusive, eu até vou mostrar os medicamentos que eu pego e por ordem judicial. Porque se for da venda da Prefeitura, meu filho, acabou-se. E eu venho sofrendo, eu venho sofrendo, olha a quantidade de medicamentos que eu tomo. Geralmente é o que o amigo ali vai ter que usar. E outra aqui, o resto da vida, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui é ordem judicial, certo? Agora você imagine, uma pessoa, da forma que ela está, sem ter nenhuma orientação nenhuma numa situação dessa. Aí eu fiquei revoltado, porque isso não existe, porque do jeito que ele está aqui, bicho, é um negócio desumano. Portanto, os relatos, tanto do Éden, amigo aqui da família que tenta ajudar, inclusive publicou um vídeo na internet, nos enviou também os relatos da sua mãe Eliana, que passa aí por essas dificuldades e pede a sua ajuda. Principalmente ao governo municipal, a área de saúde, para que este jovem possa ter um atendimento médico melhor, já que ele precisa de alguns cuidados. Mas também você pode ajudar de uma forma direta, doando alimentos, fraldas descartáveis, lençol, travesseiro. Então, já disponibilizo aí na tela o telefone de contato para quem poder ajudar e sensibilizar a tentar justamente amenizar essa situação. Com as imagens do José Valminezes, Jânio Barbosa, para o Portal 7 Segundos.